Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. O Governo apresentou uma nova proposta de reforma da Previdência. O texto mantém as idades mínimas, mas diminui o tempo de contribuição para que o trabalhador possa se aposentar. A nova reforma foi apresentada durante jantar com deputados da base aliada nesta quarta-feira. No prato principal do jantar dos parlamentares com o presidente Michel Temer, as alterações na proposta de reforma da Previdência apresentadas pelo relator Arthur Maia. A nova proposta retirou todas as mudanças na aposentadoria do pequeno produtor rural. Assim, ele vai continuar podendo se aposentar aos 60 anos de idade, no caso dos homens, e 55 anos para as mulheres, ambos com 15 anos de tempo de contribuição. Também saiu da proposta de reforma todas as alterações que diziam respeito ao benefício de prestação continuada, o BPC. Assim, está garantido o valor de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovar em não possuir meios de se manter. Afinal de contas, nós estamos acabando com o privilégio. A Previdência Social no Brasil se transformou no maior sistema de concentração de renda do mundo. A nova proposta de reforma da Previdência diminui o tempo mínimo de contribuição para que o trabalhador possa se aposentar, de 25 para 15 anos. A idade mínima para a aposentadoria será de 62 anos para as mulheres e 65 para os homens, mas haverá uma transição de 20 anos. A proposta seja votada na Câmara em dois turnos em dezembro e no Senado no ano que vem. Essa reforma tinha que ter sido feita 20 anos atrás. Ela já foi protelada durante todo esse período, já devia ter sido feita. Segundo, quanto antes fizer, mais suave será. Cada ano que se jogar para frente a reforma da Previdência, muito mais dura terá que ser. Vamos pegar o gasto geral do setor público. Em 1991, ele era 10% do PIB. Em 2016, chegou a 20%. Daqui a 10 anos, se não corrigir, vai a 25%. E não há país que consiga pagar isso. Então, o que vai acontecer? Nós temos um problema lá na frente grave. E todos não vão ficar esperando isso acontecer. Então, nós temos que aprovar a Previdência. E o presidente Michel Temer anunciou a liberação de 2 bilhões de reais ainda em dezembro para os municípios brasileiros. A notícia foi dada durante o encontro com a Comissão de Prefeitos, no qual o Temer destacou a força política deles. O presidente falou ainda que as reformas em seu conjunto vão deixar os entes federativos mais fortes. A reforma da Previdência, que ela pode gerar um avanço extraordinário na economia. Vocês têm visto que essas últimas reformas, nesses últimos cinco meses, os dados são extremamente positivos. Se a Previdência for aprovada, a economia vai dar um salto. Se a economia der um salto, e aqui não se trata de uma afirmação política, trata-se de uma afirmação econômica. Se a economia der um salto, no ano que vem nós podemos dar, no mínimo, mais 2 bilhões para os municípios. Se a economia melhorar sensivelmente, quem sabe mais? Não temos objeção nenhuma. Já o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, destacou o apoio dos prefeitos à reforma da Previdência. Nós temos uma pauta bastante extensa, uma pauta comum entre a União e o Estado, que é a questão da reforma da Previdência, onde nós estamos empenhados em que isso seja aprovado. Logicamente que respeitamos aqui a diversidade, ninguém tem unanimidade, é legítima a posição de quem pensa diferente, mas a ampla maioria está lutando e nós estamos engajados nisso aí, na Previdência. Nós precisamos, sim, da reforma previdenciária, primeiro porque interessa muito a nós os municípios. Isso muda substancialmente a realidade do funcionário público. Nós estamos entrando na reforma previdenciária do trabalhador rural, da iniciativa privada, e nós não estamos entrando nessa, na questão do gestor. Então nós vamos ter que afinar bem essa viola para poder fazer, da base para o deputado, principalmente o senador, votar a reforma da Previdência. E nós vamos voltar agora ao Palácio Panalto para conversar com a repórter Cleide Lopes. Ela traz para a gente mais informações da agenda de hoje do presidente Michel Temer. É com você, Cleide. Bom dia, Carol, e bom dia a todos. O presidente Michel Temer viajou logo cedo e já está em Porto Velho, em Rondônia, onde daqui a pouco, por volta das 10h30 da manhã, ele inaugura o Hospital de Amor Amazônia, uma unidade voltada a pacientes com câncer. E de volta à Brasília, numa solenidade aqui no Palácio do Planalto, ele lança a política de inovação, educação conectada. Essa política, Carol, um dos objetivos dela é levar a internet de alta velocidade a todas as escolas públicas do país até 2024. E no final do dia, ele encerra a sua agenda recebendo um grupo de pessoas e representantes de entidades que lutam contra a violência doméstica. Carol? Muito obrigada, Cleide, pelas informações e um bom trabalho. A inflação segue em queda em novembro no acumulado do ano. O IPCA 15 registra 2,58% na prévia divulgada hoje pelo IBGE. É o menor resultado desde 1998. Em novembro, o índice está em 0,32%, pouco abaixo do resultado de outubro, de 0,34%. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Legenda Adriana Zanotto